Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vejo Os meus sonhos ficam sorrindo E pelas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ah, se tu salvestes como sou tão carinhoso É muito, muito que eu te quero Eu como sincero, meu amor E sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor dos lábios meus A procurar do teu Vem matar essa paixão Que me devora no coração Estou assim então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Feliz Vem, vem, vem Em.. Vem, vem Vem, vem Te衣 Feliz